Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe vocês, todos, que o Espírito Santo ilumine cada um de nós. Gente, eu estou aqui hoje para mostrar mais um vídeo para vocês. Agora curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, para que a gente sempre esteja junto. Vou mandar um beijo para a Rosângela Santos, Cláudia Freita, Mariana Célia Faria, Cília Feitosa, artesã da Ateliê Santos, Rocha, Saia Odária Maria, Canteio da Palha, Janaina Alvarenga, Célia Soares, Ida Cicaldir, Severina Gonçalves, Eliette Jorge, Ana Sapele, e todos vocês que me seguem, todos os meus inscritos. Um abraço no coração de cada um de vocês. Gente, hoje eu quero mostrar. Vocês viram essa, essa guilada, né, gente? Ela é de meia-lua, assim, ela não é totalmente. Hoje eu fiz uma inteira, que é essa daqui, ó. Tudo de coisa seca, de palha seca, né, de folhas secas, certo? Então, flores daqueles, da cana da Índia, pode ser também de bastão de imperador, aqueles bem flocadinho, tá vendo? Então, esse daqui, gente, ainda não tá terminado. Esse daqui eu vou fazer flores, pra gente ornamentar, ó, assim, esse tipo de flor ser maior, da bananeira, pra que a gente ornamente, pra ela clarear mais. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos fazer agora. E aqui no meio, eu não vou fazer hoje, não. Vou fazer um precepiozinho pra pendurar ele aqui. Vou bolar, vou pensar como é que eu vou fazer aqui, pra gente fazer de juntos, certo? Então, gente, a gente vai fazer a flor. Primeiro, gente, tem gente que ainda não sabe fazer flores. Então, a gente pega um pedacinho de palha, né, a gente vai começar fazendo o pistilo, né, o que tem um miolinho da flor. Então, eu pego esse aqui, ó, a gente vai, dobra aqui e vai enrolando, vai enrolando, mas deixando ele ficando folgadinho pra que ele, o miolinho fique parecendo que tá desabrochando, que tá abrindo, né? Então, a gente vai enrolando aqui, como se você estivesse fazendo, ó, aqui. Vai dar uma cortadinha assim, enviesada, dá um pinguinho de cola aqui, ó, um pinguinho de cola, e a gente vai enrolando, ele já vai ficando assim, ó, como que tá abrindo a outra aqui, ó, certo? Então, a gente vai começar, gente, botando aqui, três pétalas pequenas, assim, né, pra gente fazer, ó, vou fazer essa flor grande pra que vocês saibam. Ó, botando assim. Então, quando você bota esse aqui, você vai pegando outra, assim, ó, você chegar aqui na metade dela, você cola. Um pinguinho de cola, aí aqui, ó, você, da metade dela, você já vai colando, já ficou na metade de uma e da outra. Então, agora você vai, pega mais uma, aqui só leva três pétalas pequenas. E a gente vai fazer essa rosa, vocês vão ver, tá, três pétalas pequenas daqui pra aqui, ó, já formou o botão, ó, o meu lindo mesmo, tá vendo? Vocês já vão dando uma olhada e rechadinha nela, pra que ela vá ficando já rosa. Então, vamos começar agora com uma maiorzinha. Essa daqui é maior. Então, a gente já vai botando aqui outra maiorzinha do que a caixa. Você botar essa daqui. Primeiro. Aí já vai, aqui começa de outra, assim, entre uma e outra, você já bota essa. Aí vai, começa o mesmo processo, você vai colocando aqui a pétala na metade da outra, olha aqui, ó. Aqui na metade da outra, aqui, ó. E vamos ajeitando pra ela ficar, ó, tão bonita. Mais uma, vou fazer uma menor. Aqui, ó. Sempre botando na metade da outra pétala, você vai botando a outra pra que vocês façam a flor bonita, né? E aprendam direitinho, vão deixando seu comentário, vão curtindo, né? Compartilhando, assistindo os vídeos até o final, que é muito importante, né? Porque aí o canal fica com mais força, né? Se vocês visualizam, então, é assim que eu tô aí. Olha como essa flor já está bonita, viu? Ainda falta pétala aí. Botar mais uma. Se vocês quiserem que ela fique diferente, eu vou mostrar a vocês como é que vocês vão fazer. Eu quero fazer essa flor. Mas se vocês quiserem que ela, ó, tá vendo? Ela já tá uma rosinha bem bonita. Mas se você quiser que ela fique mais arrumadinha, ó, bota um pinguinho de cola aqui e dá um apertinho aqui, um beliscão, né? Pra que essa pétala fique assim. Com esse vincozinho, ela fica bonita também. E, às vezes, quando esfria o tempo, às vezes, elas gostam de desbolear, desbolear. E, assim, ela não fica desboleando, não. Fica bonita, assim. Mostrar a vocês que vocês podem fazer desse modelo. Vocês podem fazer ela toda retinha, né? Aqui, ó. Dá só um beliscãozinho aqui, pra ela ficar bonita. Dá um beliscãozinho aqui, pra ela ficar bonita. Vou botar outra aqui, outra pétala. Vocês vão olhando, porque eu boto quantas pétalas eu quero. Eu não conto. Eu boto pras flores ficarem bem flocadas. Se elas ficarem bem flocadas, pra mim, tá bom. Aqui, ó. Bota aqui mais uma. E fechou a rosinha. Aí, então, a gente vai clarear essa guilanda, assim, colocando as flores claras, tá vendo? A gente vai gostar pra ela clarear mais. Então, fica tudo seco, né? E fica bonita. Olha, tá vendo? Se a gente quiser fazer também flores das folhas, a gente pode, das folhas secas. Certo? Então, gente, aqui eu tenho essa flor da capa. Agora, a gente vai fazer uma da folha. Gente, olha. Muitas vezes a gente só diz, ó, eu não sei, eu não vou conseguir. Consegue sim. A gente só consegue as coisas se a gente tentar, né? Se a gente não tentar, a gente não consegue. Então, esse daqui é um pedaço da palha, da folha. Então, pra gente pegar e cortar, a gente vai fazer isso. E corta um quadradinho, aí vai arredondando assim, pra fazer a pétala. E aqui, já que ela é folha, ela é frágil, é fininha. A gente só tem que tirar de manhãzinha ou de tardezinha. Melhor, de manhãzinha, que ela levou serena durante a noite. E quando vocês catarem lá no bananal, você já pega, bota de uma sacolinha plástica, ela de manhã, de manhãzinha. Aí você vai fazer isso, gente. Então, ela já fica com o ditinho da pétala. Segura, olha. Segura aqui com esse dedo, aqui no meio. E aqui você vai, assim, ó. Tá vendo? Olha como ela ficou, a pétala. Tá vendo? Então, a gente vai, consegue fazer. Basta a gente querer, né? Quando a gente quer, a gente consegue. Então, só é bolear, assim, não precisa força, que ela é fininha. Aí fica bonita, né? Ficam lindas. Maiores. Vou mostrar pra vocês. E fica uma flor muito bonita. Ela, assim, marronzinha. Ela tem um momento, assim, uma cor mais clara por um lado e no outro, mais escura. Aí a gente vai fazendo, vou fazer outra flor aqui, porque amanhã vocês vão ver essa guirlanda, toda pronta, toda prontinha, certo? Aí aqui a gente vai fazer, se a gente quiser, a gente bota o miolo de outro jeito. De outro, eu vou fazer uma vassourinha, assim, ó. Se quiser, pode fazer de outro jeito, também, que fica tudo bonito. Aqui eu vou colar, dar uma coladinha. Tá, assim. Agora, só é, e colocar as fibras, como eu disse, né? Vou pegar essa menorzinha. Ó, aqui a gente vai arredondando. Fazer a pétala menor. Eu não faço nem força, só faço bolear, assim, bem de leve, pra que ela não fique, não se rasgue, né? Porque elas são muito fininhas. Ela tá boa, assim, porque eu tirei, hoje de manhãzinha, essas talhas, as folhas, né? Já estão muito secas, porque o sol tá muito quente. Mas, dá pra gente trabalhar tranquilo. Olha como ela já vai ficando, né? Bota no meio, bota outra aqui do lado. Sempre botando no meio da pétala aqui, ó. Certo? Aí vocês vão, depois vai aumentando o tamanho das pétalas, né? A gente vai tirando aqui, ó. Então, eu faço um pouquinho aqui, ó. Olha como ela já tá ficando. Então, a gente vai botar um pistilho mais claro da seda ou de uma palha mais, de uma folha mais clara, ela fica bonita. Olha como ficou a da folha da bananilha. Lembrando a vocês que a gente faz as flores com todas as partes da seda, com a capa, com a seda, com a renda e com a folha. E a gente faz tudo, tudo da bananeira. É bom. Ainda fazemos os palmitos, ainda fazemos um bocado de coisa aqui, gente. Como ficou bonita a flor da folha. Certo? Se vocês querem fazer um pistilhozinho assim, fica bonito também. Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês quando terminar a guirlanda. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como elas vão ficar, como ela vai ficar todinha quando eu botar as flores assim, ó. Vocês podem olhar que ela vai ficar bem cheiona e bem bonita. Não é isso? Espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. e deixem seu comentário, que eu gosto demais de ver os comentários de vocês. E tenho que dizer também a uma pessoa aí que pediu, perguntou o fato das minhas fibras, elas levaram chuva. Eu posso ter condições de usar? Tem, sim. Essas daqui, tudinho minha levou chuva. Foi o que eu fiz. Dei uma lavadinha nelas, antes de elas secarem completamente. E com um pouquinho de alvejante, né? Água sanitária e um pouco de sabão em pó, amaciante, enxuguei e botei pra secar novamente. No varal, elas compridinhas. Depois, quando elas secaram mesmo, só fiz enrolar e guardar. Então, estão assim, ó elas. Olha, assim. Elas estão de várias cores. Tem marrom aqui, ó. Essa é a cidade que eu fiz um vídeo abrindo as fibras pra vocês. E depois, choveu muito, mas eu consigo, penduro, botando nos varais, vou tirando da chuva. Aí elas conseguem ficar uma fibra boa. Então, gente, um beijo no coração. Que Deus abençoe vocês. Que nós possamos sempre nos encontrar. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. e um beijo no coração pra todos vocês. Todos que me seguem. todos vocês. Vamos lá. Tchau.